EF, vocês estão montando novos robôs, e quer capturar você e bug, isso não é bom não, não, isso é péssimo, e agora que vão fazer zê, 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 calma, calma D-Max, cê consegue, cê consegue, que o menino de carne é um doido, cê consegue, cê consegue, cê consegue, cê consegue, não é tão difícil assim, enquanto pensa, tal, 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 mas entendo o que eu falei, exatamente, tê, 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 porque eu estou muito preocupado, tanto com isso, jefe, Fib, é a responsabilidade, gente de dema, gente de caminhão doidão, então bora começar, essa investigação, são, e que que diabos é isso, su, su, que robô é esse, robô feio, eu hein, E eu, hein, sacou, ai ai, estou sendo piadista de novo, é, é, é porque eu já fui piadista, então sim, tá bom, tá bom, olha, vou demorar muito para eu poder fazer novas coisas e tudo mais, Ai, ai, só espero que eu ganhe alguma fã, ou isso também, renda-se, renda-se agora, ou assim não perde paz, e pra sofrer as consequências, Que digno é esse, você, ah, que digno é esse, classecrição, do, espelha-tinho, esta é o carro, ou só vacui, vocês, três, você pegou, Você acha que eu vou ser preso no velho de Jardim? O velho de Jardim? Pusquinha! 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 Ok... Max... É você mesmo? Nossa mano, que irado! Pusquinha! Pusquinha! Eu tava subindo, completando algumas aventuras, eu tenho caras, eu tenho também assassinos... E é! Sim! Eu tô de volta! Então mais uma vez... Mais uma vez... Que diante é esse porra? Ah, explica no céu! O Rote tá dizendo que o criador mudou um visual dele! Isso não é tão importante assim! Pusquinha! Vocês acham que pode fugir de mim? Pusquinha! 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 Tá de sacanagem, né criador? Não vou ser o coca cuspino só pra falar! Isso é mais estranho! Estranho! Já é estranho! Já é estranho! Outro personagem muda a voz! Já é estranho! É estranho!